Eu tô com a areia em tudo. Marco, vai ficar tudo bem. As coisas não andam nada bem. Tem muito tempo. Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar. Eu acho que vocês... É que vão precisar de ajuda. Quando vierem atrás de vocês. Atrás da gente? Tchau. Tchau, tchau. A idade deixou você lento, Sergei. E você não vai chegar lá. Tô na sua cola faz horas e você nem se deu conta! Patético. Pedi alguém à minha altura. E isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Acendam o fogo. A grande caçada começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A web tá zoada. Pete, tá vendo isso? Pera um pouco, Miles. Resolvido. Você vai ficar bem. É, aqui tá igual. Ô, Genki. Eu sei, eu sei. A telecomunicação da cidade tá com um problema. O que tá rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Antes do aplicativo Pifa, havia um pedido de socorro na Liberty com a Broadway. Vai. 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 Vai.